Depois de muitas provas e trabalhos, Elaine está concluindo o curso de jornalismo. Entre todas as recordações, uma prevalece por toda a vida, a formatura. A jovem já sonha com um grande dia e não abre mão daquela festa. Tanto que faz parte da comissão de formatura e acompanha cada detalhe desde o quarto período do curso. Sem a festa não é a mesma coisa. Você vai formar, vai acabar e você não tem outra oportunidade. Poxa, são quatro anos a gente trabalhando, a gente brigando e se entendendo. Então vale a pena ter a festa até para a gente estar despedindo dos nossos colegas. Bufê, salão de festas, decoração. Há menos de seis meses para o tão esperado dia, a estudante diz aliviada que já está tudo pronto. E é justamente por ser um momento tão especial que as empresas que trabalham neste ramo têm investido no que é diferente. Aí, algumas festas transformam-se em mega eventos. O mercado cresce a cada dia. Uma pesquisa do SEBRAE revelou que 75% dos formandos contratam pelo menos um tipo de serviço para comemorar a data. A média gasta de dois mil reais por aluno. Mas algumas festas podem tirar do bolso de cada estudante até oito mil reais. No pacote está incluído desde foto e filmagem até serviço de buffet, banda, DJ. Segundo este gerente de eventos, cada curso tem seu perfil e preço. A formatura, hoje em dia, eu tenho formaturas que custam, de colégios, por exemplo, custam 900 reais, mil reais, até formaturas do ensino superior, como uma medicina, custando 5 mil, 6 mil reais por aluno. Empresas como a de Maria da Penha têm a responsabilidade de transformar em realidade o sonho destes universitários. Por isso, é fundamental passar segurança e credibilidade ao cliente. O diferencial fica por conta de serviços como o Pizza Expressa e Crepe Francês, muito requisitados nas festas. Tem que ter a confiabilidade do formando. Então, como o formando chega, vê com a empresa séria, que está ali dedicada a isso, que sempre está atento a tudo, a tendência. O sonho dele está dedicado a nós. E nós temos que cumprir com isso. Então, nós temos que ser sérios. E nós temos que ser sérios.